Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Café com Holder, que é aquele quadro aqui no canal onde eu respondo as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram durante a semana. Se você ainda não me segue, arroba.fab.holder, eu posto conteúdos diários por lá. E vamos direto aqui pra nossa primeira pergunta. Hoje não tô tomando meu café, tô tomando aqui um Monster. Inclusive, não sei se você sabe, mas a Monster Energy Drink foi uma das ações que melhor performou nos últimos 20 anos de bolsa norte-americana. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo um pouco sobre ela e falo também sobre uma outra empresa que trouxe um retorno bem interessante com um modelo de negócios bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Vou deixar o card aqui em cima pra vocês acompanharem depois. E bom, antes de começar a primeira pergunta, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários. Se é a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever se quiser acompanhar o nosso conteúdo. E vamos embora aqui pra nossa primeira pergunta, que é do TumTum001. Por que você não gosta de VT, que é o ETF da Vanguard Total Market? Basicamente, o VT é um ETF que vai ter todas as empresas do mundo. A gente tem mais de 9 mil ações dentro desse ETF que é listado na bolsa norte-americana. Então, por que você não gosta de VT se, em teoria, ele é mais abrangente que o IVV11? O IVV11 é um ETF da BlackRock, negociado lá nos Estados Unidos, que acompanha o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas norte-americanas. E bom, por que eu não gosto de uma alocação através do VT, que é um ETF que vai ter ali Estados Unidos, Japão, Europa, Ásia, países emergentes, Índia, Taiwan, Brasil? Se você abrir o VT, você vai encontrar até a ação da Vale, da WEG lá dentro, compondo um índice de mundo total, né? De Total World, que é o objetivo dele. Por que eu não gosto do VT? Primeiramente, porque muitas pessoas fazem com que a alocação de uma carteira de longo prazo se torne simplesmente 100% do VT. No sentido de, Fábio, eu não vou ter mais nenhum ativo, vou ter só o VT, que é Total Market, e tá tudo certo. Por que eu não gosto dessa abordagem? Porque, primeiro, você vai pagar um pouco mais caro, porque a taxa de administração do VT é de 0,07% ao ano, enquanto o do IVV é de 0,03% ao ano. Tudo bem, é uma diferença pequena, mas esse não é o principal ponto. Então, o primeiro ponto aqui, o VT é mais caro. Segundo ponto é que, quando você aloca uma carteira de ETFs através do VT, você vai ficar totalmente congelado naquela alocação global que tá dentro do VT. Então, vamos supor que, em determinado momento no futuro, a China passe a ter a maior composição desse índice. Você, necessariamente, vai ter uma exposição muito maior à China. Aí você pode falar assim, ah, Fábio, tudo bem, mas se a China crescer muito, ou a Bolsa lá se valorizar muito, faz sentido ter um percentual maior lá. Depende, porque, quando a gente vai construir uma carteira pro longo prazo, é muito importante você ter a ótica do risco na sua carteira. E por mais que, talvez, a China tenha uma performance das suas ações, nesse cenário hipotético, nos próximos anos, melhor do que a média de mercado, aumentando sua participação dentro do VT, talvez você não queira ter a exposição à China pelos riscos específicos de ter esse tipo de alocação, conforme eu já falei nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. O mercado chinês é extremamente complexo, a regulação lá é muito forte, o governo tem muito poder. As ações das empresas de educação da China, por exemplo, vou pedir pro Theo colocar aqui, o print caíram mais de 90% nos últimos anos, simplesmente por causa de uma alteração regulatória. Além da forma como o ETF se expõe à China, ela é relativamente complexa. Os ETFs, eles não compram ações diretamente das empresas lá na China. O que eles fazem é comprar, lá nos Estados Unidos, os veículos que se expõem às empresas chinesas, que são chamados de VIE, V, Variable Interest Entities, que basicamente é uma empresa listada nos Estados Unidos que tem sede nas Ilhas Caimã. E aí essa empresa nas Ilhas Caimã, normalmente ela compra uma participação nos resultados da empresa chinesa. Então ela não é diretamente acionista, mas ela tem uma participação nos lucros. Inclusive as VIEs, elas são estruturas extremamente mal reguladas, tanto pelo governo americano quanto pelo governo chinês. Inclusive o governo chinês já indicou a sua intenção de cortar essa forma de investimento através do mercado norte-americano, nas empresas chinesas, através das Variable Interest Structures. Não é à toa que o mercado chinês todo caiu de forma bastante forte nos últimos anos. Eu explico isso melhor em detalhes no vídeo que eu coloquei aqui em cima, mas basicamente é por isso, porque o segundo motivo, você vai ter alocações ali que muitas vezes você não deveria ter, principalmente pela ótica do risco. E você fica congelado, você tem a opção de vender o VT ou ter o VT, você não consegue equilibrar isso. Então por mais que você queira ter uma exposição global a uma carteira de ETFs, o ideal seria você ter ETFs específicos de regiões do mundo. O que você perde? Você está abrindo mão da opcionalidade de, por exemplo, ter o ETF americano, o ETF de países desenvolvidos e o ETF de países em desenvolvimento. Vamos simplificar aqui. Você consegue ter a mesma exposição que você teria no VT, tendo simplesmente o ETF de S&P 500 ou de Total Markets norte-americano, como o VTI, e um ETF de países desenvolvidos e um ETF de países em desenvolvimento. Você consegue ter praticamente a mesma composição, só que aí, nesse caso, você vai ter um controle muito maior de, de repente, ter um risco menor a países em desenvolvimento ou ter uma alocação maior em países desenvolvidos. Então você vai simplesmente ter uma opcionalidade maior para administrar a sua carteira, não vai ficar congelado na alocação do VT. E além disso, quando a gente vai construir uma carteira de ETFs por longo prazo, investir de forma passiva, inclusive, se você tem interesse em fazer isso, eu recomendo o livro, esse daqui, ó, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. É um livro onde o fundador da Vanguard, que é uma das maiores empresas de ETF hoje ainda, ele é o fundador dela, fala sobre como se expor de forma passiva. Mas se expor de forma passiva não é simplesmente comprar um ETF global ou comprar um ETF de S&P 500 genérico. Existem formas muito mais eficientes da gente se expor de forma passiva, que é você ter a base da sua carteira em ETFs que são mais generalistas e ter outros ETFs mais específicos deslocando para fatores que geraram uma relação de risco e retorno melhor no longo prazo, como os ETFs de small caps de valor ou ETFs de large caps de valor, junto com esses ETFs genéricos. Já fiz um vídeo falando também sobre Factory Investing aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima. E para quem é nosso aluno do Dollar Masters, dá uma olhadinha lá no nosso módulo 4, que é onde a gente fala especificamente sobre como construir uma carteira de ETFs para o longo prazo, beleza? A próxima pergunta aqui é do JM Kauhai, Kauhi, acho que é isso. FIIs mais EWZ, o que você acha? Cara, FIIs são os fundos de investimentos imobiliários, para quem não conhece, e EWZ é um ETF negociado na Bolsa lá dos Estados Unidos que basicamente replica o Ibovespa. O EWZ, para quem é residente brasileiro, não faz nenhum sentido você ter ele na sua carteira. Primeiramente porque ele é a mesma coisa de você ter um ETF como o BOVA11, por exemplo, que é negociado aqui na Bolsa do Brasil, só que você vai ter o custo de mandar o seu dinheiro lá para fora, e você ainda vai ter uma tributação pior quando você investe em um ETF de Ibovespa lá fora, do que se você investisse em um ETF de Ibovespa aqui no Brasil. Isso porque aqui no Brasil o ETF não paga dividendo, e lá nos Estados Unidos você vai ser tributado quando o ETF distribuir esse dividendo. Então tributariamente não faz sentido ter EWZ, se você mora no Brasil e você tem o BOVA11. Mas o que eu acho, cara? Eu acho que é uma alocação razoável, se você quiser aqui no Brasil se alocar de forma passiva através de um ETF como o Ibovespa e através dos fundos imobiliários diretamente, porque a gente não tem um ETF claro, difícil, na Bolsa aqui do Brasil. Os dividendos dos ETFs aqui no Brasil, eles são tributados, por isso que os ETFs não distribuem. Então acho que faz sentido sim, lembrando de substituir a EWZ pelo Ibovespa. Eu pessoalmente não sou muito fã de alocação passiva aqui no Brasil, porque o nosso índice principal, o Ibovespa, ele é muito carregado em empresas de commodity, ele é muito carregado de empresas do setor financeiro e basicamente a distribuição do Ibovespa é essa, né? Um terço commodity, um terço do setor financeiro e um terço dos outros setores. Então você vai ficar com uma carteira muito cíclica, com longos períodos de alta e longos períodos de baixa, que é a característica das empresas de commodity e também as empresas do setor financeiro. Então só tome cuidado com isso. E além disso, aqui no Brasil a gente tem atualmente a isenção de imposto sobre os dividendos. E o ETF, se ele distribuir dividendos, os dividendos que as empresas pagam pra ele, você vai ser tributado. Por isso que os ETFs não distribuem. Porém, o dividendo vai sendo incorporado no patrimônio do ETF e isso vai valorizando a cota do ETF. Então lá no futuro, quando você quiser usufruir da sua renda passiva, você não vai ter nenhuma renda passiva vindo do ETF e você vai ter que vender as cotas desse ETF. Lembrando que aqui no Brasil, se você vender uma cota de um ETF com ganho de capital, com valorização, independente do valor que você venda, você vai ter que pagar um imposto de 15% sobre o ganho que você teve. Então lá no futuro, pra usufruir da sua renda passiva, você vai ter que vender as cotas, você vai ser tributado, inclusive indiretamente sobre os dividendos que ficaram lá dentro daquele ETF. Próximo aqui do Lucas Marquezine, carteira concentrada em ETFs de valor, faz sentido? Cara, não. Porque os ETFs de valor, eles devem ser uma sobreposição. A sua carteira de ETFs, ela nunca deve ser concentrada só nos ETFs de valor. Pra quem não sabe, de novo, dá uma olhadinha no vídeo que eu falei de Factory Investments, você é nosso aluno, isso tá lá no módulo 4, de forma muito mais aprofundada, lá no Dollar Masters. Mas um ETF de empresas de valor, basicamente, ele vai pegar um determinado índice de mercado e ele vai se expor só àquelas empresas que possuem múltiplos menores. Porque a divisão, quando a gente fala de empresas de crescimento e empresas de valor, basicamente, ela é feita por múltiplos. Então, empresas de múltiplos altos são classificadas como empresas de crescimento, empresas de múltiplos baixos são consideradas empresas de valor. E existe toda uma lógica pra você fazer uma alocação através de Factory Investing, porque na média, quando a gente se expõe de forma genérica, as empresas de valor mostraram uma relação de risco e retorno melhor do que as empresas de crescimento. No entanto, a gente pode pegar muitos períodos da Bolsa, como, por exemplo, a gente viu, praticamente, nos últimos 20 anos, as empresas de crescimento tendo uma valorização muito superior às empresas de valor. Então, você nunca deve se expor 100% a esse fator. Como ele é um fator estatístico, o ideal é você ter uma abrangência, ou seja, o principal ETF da sua carteira tem que ser um ETF de exposição genérica, como o S&P 500 ou como o Total Market USA, um ETF como o VTI, que vai pegar todas as 3 mil maiores empresas norte-americanas. E aí sim, você vai colocar alguns ETFs de valor pra você puxar a média de alocação dessa carteira por um fator estatisticamente relevante que trouxe, estatisticamente, uma relação de risco e retorno melhor. Então, você nunca vai concentrar nesses fatores, mas você vai usar eles pra melhorar a relação de risco e retorno de uma carteira diversificada. E pra gente fechar aqui, a última pergunta do Lucas William. ETFs tem mais risco pelo fato de você não ser sócio das empresas? Eu sei muito bem da onde que vem esse seu argumento, isso provavelmente vem lá da Buster, inclusive um abraço pro Buster, que foi moderador lá do fórum durante um bom tempo, acho que foi de 2015 até 2017, 18 por ali. Frequenta o fórum, frequentava muito mais antigamente, hoje eu frequento muito menos, mas praticamente desde que a Buster começou eu acompanhei o fórum, aprendi muito já com o site da Buster e também com o próprio Buster, inclusive tem um vídeo meu aqui falando sobre o que eu aprendi com o Buster desde quando eu comecei a acompanhar ele, vou deixar o link aqui em cima, mas eu não acredito que investir em ETFs tenha mais risco porque você não é sócio diretamente das empresas. É óbvio que quando você compra uma ação, por exemplo, da Apple, você tem diretamente aquele ativo, quando você compra um ETF você não tem ações da Apple, diretamente. Você tem cotas de um ETF e esse ETF vai comprar ações da Apple ou de qualquer outra empresa que faça parte daquele índice que o ETF vai acompanhar. No entanto, não existe nenhum risco adicional pelo fato de você ser sócio do ETF, ou cotista do ETF, para ser tecnicamente correto, e ao contrário de você ser sócio diretamente de uma empresa. Isso porque a ideia do ETF é exatamente que você não seja sócio especificamente daquela empresa. A ideia do ETF é que você sempre tem uma exposição genérica ao mercado independente da empresa que faça parte daquele índice. Por exemplo, hoje você pega o S&P 500 e as principais empresas são as empresas de tecnologia, as empresas que têm o maior peso no S&P 500 são as maiores empresas de mercado, como por exemplo a Apple, a Amazon, a Google, Microsoft, a Tesla, o próprio Facebook, NVIDIA, enfim. As grandes empresas de tecnologia hoje são as empresas mais relevantes do índice. No entanto, no futuro, pode ser que essas empresas nem façam mais parte do índice. Se você pegar o S&P 500 há 50 anos atrás, você vai ver que ele tem uma composição totalmente diferente. Por quê? O objetivo de você alocar em um índice não é você ter ações daquelas empresas que estão ali dentro, mas você ter exposição às 500 maiores empresas, no caso do S&P 500, a todo momento, independente de qual empresa que faz parte daquele índice. O índice vai sendo atualizado de 3 em 3 meses. Então, normalmente, de 3 em 3 meses, algumas empresas saem e novas empresas entram. E o ETF vai fazendo esse rebalanceamento automático. Isso implica que o ETF nunca vai para valor zero, a não ser que todas as empresas daquele determinado mercado cheguem a valor zero, o que é bastante improvável. Então, uma carteira de ETF tem o objetivo de ter uma exposição genérica à maioria das grandes empresas ou daquele índice de referência, independente de qual seja aquela empresa ali dentro. O índice é composto, basicamente, por um algoritmo. Então, por exemplo, no caso do S&P 500, qual é o algoritmo de seleção daquelas ações? São as 500 maiores empresas que tiveram lucro nos últimos 12 meses e que foram aprovadas pelo comitê do S&P 500 para fazerem parte ou não daquele índice. Isso é um pouco subjetivo nessa parte do comitê, eles acabam sempre aprovando as empresas ali que tiveram lucro nos últimos 12 meses que fazem parte das 500 maiores para colocarem dentro do índice. Mas é basicamente esse algoritmo de seleção. Então, não me importa muito se é Apple, se é Amazon, o que tem lá dentro, mas sim a regra de composição daquele determinado índice. E isso faz com que você sempre tenha uma performance junto com a média de mercado, você nunca se desloque em relação a isso. Para quem acompanha aqui o canal sabe que eu pessoalmente invisto tanto de forma passiva através de ETFs quanto de forma ativa diretamente nas ações. Eu acredito que dessa forma você consiga sempre o melhor dos dois mundos. E não tem nenhum problema também se você não quiser investir em ETFs, ter só ações ou também não ter ações diretamente, ter só ETFs. Existe essa guerra entre os investidores, mas eu acredito que você tendo ETFs e tendo ações você vai ter sempre o melhor dos dois mundos. Beleza? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, isso ajuda demais aqui o canal. Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião. Você investe mais de forma ativa? Você investe mais de forma passiva? Como que você estruturou a sua carteira sobre essa ótica? Deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês. E eu também vou deixar lá na descrição os links dos nossos e-books gratuitos, das nossas playlists relevantes aqui do canal, dos nossos cursos para quem tiver interesse em conhecer. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.